Música Ministério Saúde, precisamos fora do Hospital Nacional Guido Valadares no INFPM Assunto, né, a todos os deputados de Maria Gurumali Barreto, os bancários de CNRT Relaciona o problema de CNB acontece e o setor de saúde durante, né, Liuliu e o Hospital Nacional do Problema Falta em Muro e o Instituto Nacional de Farmácia e Produto Médico Tamba, né, Turgurumali, tempona para a Ministra da Saúde, onde vice, né, em rua Atuamos, foi, seira, e o Hospital Nacional Guido Valadares no INFPM Onde, beleza, evita, problema, ia, fato, em rua, né Antes, fim de ano 2023, depois, início ano de 2024, janeiro, até agora Sempre, ah, questiona, quando vai, em mamate, barra, que é hospital No mós, o estoc, o Altai Muro, né Tamba nem a caau, a tete-catac, tem que ramos Ramos, também tem que ramos, tudo e foi, é, ser, né, bem, em hospital Acabalam ASSA arada em be e magbarra, que vai, e, bem, em moc barata, bem, em barra, ia Ia, hospital, né, manda, hodip afeta, pa ia, em mamate Tamba, ah, 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 feminina, né, bele, lorimos, virus, de, bem, me,か Bele, ah, 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 fundo impact två ba arma minha vida Colia, como vai a母, tão, que, né, na Fly olarak, né Nya centro, né, mamá, ikha, ah, instituto nacional de farmácia e produto médico Então, nós começamos a lederrar que estáнем con eles, mas nós temos o transportado supermig Essayim What do Com? Nós vivemos tantos brasileiros Graysonistros. Nós vivemos como A minoritário, do Estado e dos vice-ministra deles. Nós vamos, em seu excelência, o Primeiro-Ministro Pois estamos começando a receber o que o paciente do que já estamos começando a receber. Você tem que ir para Ramos, para o Hospital Nacional Guido Vladares, Ramos, para o Instituto Nacional Guido Vladares e INFPM. Enquanto o deputado bancário-fratilhinho José da Cruz lamenta a declaração, o deputado Ramos foi ir ao Hospital Nacional Guido Vladares e INFPM. O deputado Ramos foi ir ao Hospital Nacional Guido Vladares e INFPM. O deputado Ramos foi ir ao Hospital Nacional Guido Vladares, para o Hospital Nacional Guido Vladares, Ramos, para o Hospital Nacional Guido Vladares e INFPM.